Oi, meu povo! Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Eu andei bem sumida aqui do YouTube, do Instagram, mas o sumiço foi por um bom motivo. E esse é um vídeo muito diferente de todos os vídeos que eu tô acostumada a fazer, né? Primeiro, pela participação do meu digníssimo, né? Que ele nunca participou de nenhum vídeo. Inclusive, ele vai se apresentar pra quem ainda não conhece ele. Prazer digníssimo. Ai, qual é o seu nome? Luiz Augusto. Além da participação dele, esse vídeo é muito importante por causa do motivo desse vídeo, né? A gente nunca foi de falar sobre a nossa vida pessoal, mas esse motivo vale a pena a gente se abrir um pouquinho, né? Motivo que você tá grávida. Estamos grávidos! E aí, nesse vídeo, a gente vai contar, né, um pouco sobre a gravidez, como aconteceu. Assim, como aconteceu não, né? Acho que vocês já imaginam como aconteceu, mas contar um pouco o contexto da gravidez, como é que a gente descobriu, qual foi a reação dele, a reação dos nossos pais. Então, roda a vinheta! Nesse vídeo, a gente vai contar todos os detalhes pra vocês, né? Acho que tá todo mundo aí curioso pra saber como é que foi tudo isso. E, assim, nós somos casados, já tem, já vai fazer cinco anos, né, amor? Quando é que faz cinco anos de casado? Pois é. Tô fazendo, né? Quando é que faz cinco anos de casado? Ano que vem. Que dia? 13. De? Julho. Ah, passou no teste. Então, dia 13 de julho, a gente faz cinco anos de casado. Mas tem uma história longa por trás, né? A gente tá junto aí há... Vai fazer 13 anos que a gente tá junto, muito tempo. E aí, né, depois que a gente casou, a gente sempre falava, ah, daqui dois anos a gente vai ter filho, daqui dois anos vai ter filho. E aí, chegou os dois anos, né? A gente tava num momento muito bom, assim, do nosso casamento, de viajar muito. E a gente ficava, meu Deus, será que esse momento é o momento certo mesmo pra gente ter filho? E por mais que a gente tivesse, né, essa vontade, nunca foi aquela... nunca ter desesperado, assim, nossa, eu preciso ter filho agora, né? Eu fiz uma cirurgia em junho, fiz uma rinoplastia, né? Até compartilhei um pouco no meu Instagram, como é que foi. E a gente falou que depois dessa cirurgia, a gente iria começar a planejar, né? E assim, eu fiz a cirurgia dia 2 de junho. E dia 13 de junho, eu tirei o meu deal. Inclusive, né, um fato interessante que eu nunca compartilhei aqui, né, minhas amigas sabem? Eu mesma tirei o meu deal, tá? Então não repitam isso em casa. Assim, eu não tava com plano de engravidar ali, né, em junho, né, em julho, porque a cirurgia ainda tinha sido muito recente, né? Tem toda uma recuperação, pós-cirurgia, eu tive que fazer anestesia geral, enfim. Então, assim, eu não queria engravidar ali muito perto. Tirei o deal pra começar a me preparar psicologicamente, né, pra isso. Em julho, assim, aí em julho eu já comecei a olhar o período fértil. Só que eu não sei se vocês sabem, né, eu, além desse trabalho nas redes sociais, eu também sou enfermeira, né? E eu não trabalho em Goiás, assim, eu moro em Goiás, mas eu não trabalho em Goiás. Eu trabalho no Distrito Federal. Então eu vou lá pro Distrito Federal e fico lá uns 2, 3 dias. E aí em agosto eu estava de plantão no meu período fértil. Então também foi meio que... Ah, não vai dar certo de engravidar em agosto, porque eu não vou estar em casa no período fértil, né? Então a gente fica uns 2, 3 dias longe um do outro quando eu tô de plantão. Aí em setembro eu olhei, né, e falei assim, nossa, eu vou estar disponível ali, a gente vai estar junto no meu período fértil. E aí a gente tentou, né, e... papum! Gente, eu nunca imaginei que fosse dar certo, assim, na primeira tentativa, né? Porque eu falei assim, ah, já tenho 30 anos, ele também. Eu falei, não vai ser tão simples assim quanto a gente imagina que é, né? Pra minha surpresa, a minha irmã descobriu que tava grávida em setembro também. Minha irmã descobriu que tava grávida dia 14 de setembro. E só que o dela não foi planejado, né? Foi uma gravidez de surpresa. E aí 10 dias depois eu descobri que eu estava grávida, né? Então só pra vocês saberem como é que foi essa descoberta, né? Eu tava de plantão, minha menstruação nem tinha atrasado ainda. E aí uma técnica de enfermagem virou pra mim e falou assim, Juliana, você tem filho? Aí eu peguei e falei assim, não. Aí ela falou assim, nossa, você tá com a cara de grávida. Aí eu fiquei meio com isso na cabeça, né? Depois uma enfermeira que trabalha comigo ouviu isso e falou assim, você tá com cara de grávida mesmo, é bom você fazer o teste. Começou a perguntar qual foi a data da minha última menstruação e tal. Aí eu cheguei em casa, o Digníssimo não tava em casa, ele tava trabalhando, era um domingo. Entrei no iFood, fui lá na farmácia e pedi um teste. Aí eles entregaram esse teste aqui. E assim, eu fiz o teste sem nem imaginar que eu poderia tá grávida, porque minha menstruação nem tinha atrasado, mas eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha. Fui fazer o teste, inclusive, vou rodar aí o vídeo, né? De como foi a minha reação. Eu gravei esse momento, mas tipo assim, nunca imaginei que poderia tá grávida mesmo. O teste é aquele teste. Testes, assim, que mostra o positivo, né? E na minha, e assim, eu nem tinha lido as instruções do teste. Na minha cabeça era aquele teste que mostrava os dois risquinhos, né? Dois risquinhos tá grávida, um risquinho não tá grávida. Beleza, fiz e aí apareceu um sinalzinho de mais. Aí eu, meu Deus, o que que é isso aqui, né? Fui olhar na caixa e o mais era positivo. Positivo, positivo, tava grávida. E eu fiquei muito chocada. Mas eu acho que eu fiquei mais chocada, porque a minha irmã também tinha descoberto há 10 dias atrás que tava grávida. Então, assim, duas grávidas na família, né? Eu e minha irmã. E aí o Luiz Alguz chegou, chegou do trabalho, chegou em casa. E eu não contei pra ele que eu tava grávida, porque assim, eu tava caindo a ficha ainda. E eu pensei também que eu poderia não tá grávida, porque a minha menstruação nem tinha atrasado ainda. Eu queria repetir o teste novo. Então, só 4 dias depois que eu fui contar pra ele que eu tava grávida. E aí ele vai contar como é que eu contei isso pra ele, como é que ele descobriu, qual foi a reação dele. E, gente, esse vídeo aqui tá sem roteiro nenhum. A gente nem sabia o que ia falar. Eu tô pegando ele de surpresa com as perguntas. Tô deixando ele encurralado. Então, ó, usei a criatividade. Como é que foi a sua reação? Conta aí. A primeira gente foi no shopping comprar umas roupas de bebê pra irmã dela que tava grávida. É. Aí ela fez eu escolher as roupinhas, né? As que ela queria. E as que eu queria era de dinossauro, tubarão, que era muito legal. Mas ela fez eu pegar uma sangraça lá e falei, mas pro meu filho tá bom. Ele é muito cafona. Não é pro seu filho que tá bom? É. Só que, na verdade, era pra gente mesmo que ela fez eu escolher o que ela queria. Aí, na mesa de jantar, ela colocou lá a caixinha, né, de presente e uma cartinha. A roupinha, a cartinha e? E alguma coisa. E o teste de gravidez. E o teste. E o teste de gravidez. O teste tava por cima. Vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem. Só que aí eu tava ocupado pensando, né? Aí vi que eram as roupas de bebê que eu já tinha escolhido que era pra irmã dela. Nem dei moral, né? Nem reparei, não. Aí depois eu fui vendo que a mulher começou a ficar nervosa. Falei, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu comecei a reparar e vi lá o teste. Fiquei surpreso, né? Muito feliz, logicamente. Ele é de poucas palavras, viu? Mas assim, gente, eu tenho uma defesa. E assim, ele tá bem resumido o vídeo que eu vou mostrar aí pra vocês. Mas o vídeo, ele tem sete minutos o vídeo de eu revelando a gravidez pra ele. Não tinha nada em cima da mesa. Tinha só a roupa, o teste e uma carta. Então, aí a gente pediu comida japonesa. E aí eu tava ali preparando a comida japonesa e ele tava na mesa. Ele vai nessa mesa e volta, assim, várias vezes e não olha que em cima da mesa tem a roupa, o teste e uma carta. Só tinha isso na mesa. E ele tava com a cabeça fazendo conta, mexendo coisa de fazenda e conversando comigo. E nem tinha um. Ele vai na mesa, coloca a cerveja. Vai na mesa, coloca a cerveja, olha na mesa. Aí teve uma hora que eu acendi a luz, assim, que tem uma luz em cima da mesa, pra mostrar, assim, a roupinha pra ele ver, sabe? E aí só depois que ele caiu a ficha e descobriu que seria pai, né? E que a roupinha não era pro nosso sobrinho, mas sim pro nosso filho. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Desculpa o atraso de mandar o vídeo pra você editar. Mas eu tô grávida. Aí eu falei pra ela, inclusive nem o pai da criança sabe que você tá sabendo antes. Ela, meu Deus do céu. Então assim, antes de você descobrir a Natália, eu descobri. Então foi a Natália, você. E aí depois eu contei pro pessoal do trabalho. Porque como eu sou enfermeira, trabalho na assistência, inclusive eu trabalho num centro obstétrico. Trabalho na assistência, né? Eu preciso ser afastada das atividades assistenciais e infratividades administrativas, né? Porque eu trabalho num local insalubre, né? E não é muito saudável pra gravidez trabalhar nesses ambientes, né? Durante a gestação. Então eu precisei contar pro pessoal do trabalho. E aí, como eu trabalho nessa área, eu acho que eu sou meio neurótica, né? Assim, um pouco com as intercorrências que acontecem durante a gravidez, né? Assim, eu vejo que tem muita chance de aborto. Principalmente assim, no início da gravidez. Então, eu tinha muito medo que isso acontecesse. E aí, por esse motivo, eu acabei demorando um pouco mais a contar pros meus pais, a contar pros nossos amigos. Então, com nove, quase dez semanas de gravidez, a gente contou pros nossos pais, contou pros nossos amigos que eu tava grávida. Então, assim, com dois meses e meio a gente guardou esse segredo por muito tempo. E como a gente tava meio que na fazenda, né? Mexendo com as coisas lá da fazenda. Deu pra gente ficar meio escondidinho e não ver tantos amigos e familiares nesse meio tempo. A gente contou pras nossas mães, pra minha irmã e pro meu pai. Então, a gente foi lá, fez umas caixinhas bem bonitinhas, né? Com porta-retrato. No porta-retrato tava escrito espaço reservado pra primeira foto com o netinho, com o sobrinho. Aí eu mandei fazer uma toalha também, escrito vovô, vovó, titia. E também coloquei uns sabonetinhos, uma lembrancinha pra elas. E fez um churrasco na fazenda, chamou minha sogra, minha mãe, minha irmã. Meu pai não podia ir. E aí a gente entregou a caixa e revelou pra elas. Tem vídeo aqui, vai rodar pra vocês verem também. E elas ficaram muito chocadas e surpresas. Por quê? Elas não sabiam que eu tinha tirado o dia ou que eu tava tentando engravidar. E muito chocada, por quê? Porque a minha mãe tinha descoberto que minha irmã tava grávida. E quando eu contei, assim, quando elas viram que eu tava grávida, elas pensaram que eu tinha acabado de descobrir. E não, tipo assim, 10 dias depois que a minha irmã descobriu que tava grávida, tipo, eu descobri que tava grávida em setembro, a gente só contou agora em novembro, amor? Ou no final de outubro? Não sei, gente. Eu acho que a gente só contou agora em novembro mesmo que tava grávida. Então, assim, elas ficaram bem chocadas. Minha barriga já tava grande já. Inclusive, tá gigantesca. E então, elas ficaram muito, muito, muito surpresas por causa disso, né? Por não saber que eu tava tentando. E minha mãe ser a avó, assim, né? De duas filhas grávidas ao mesmo tempo. Então, foi um choque bem grande pra ela. Quem quer os brindes dar comigo desse ano? Eu quero! Cadê meus brindes? Como assim, mãe? Como é que você tem tantos brindes? Ah, não! Ah, não! Mentira! Ah, não! Olha aqui! Olha aqui! E como? Oh, meu Deus! Não! Não acredito que isso vai ficar velha! Vem que eu vou passar. Não! E se eu falar que tá quase junto com a Andresa? Nossa! Ai, nossa! Tudo foda! Oi, tudo foda! Não, não! E o bebê! E o bebê! Mesmo? Ah! Oi! Tem uma cobra aí dentro. Rapaz, eu passei medo mesmo disso. Ah, é? Ah, é? É? Olha! O barão, olha aqui. Deus dê muita saúde, muita felicidade pra ele. O melhor, né? Hum! Muita saúde. E eu tô gravando esse vídeo, eu tô quase com 11 semanas de gravidez. E quando esse vídeo for ao ar, e pra vocês, vocês vão estar assistindo esse vídeo aí no sábado, eu vou estar com praticamente 12 semanas de gestação. Então, quase três meses, né? Já passei aí um terço da gravidez. E tá sendo uma gravidez muito tranquila, né? Assim, no início eu tive muita preguiça, muito sono. Comi, assim, como se não houvesse amanhã. Inclusive, ganhei uns bons quilos. Dá pra ver carinha mais redonda aqui. Mas tá sendo super tranquila. A gente ainda não sabe o sexo do bebê. A gente vai fazer uma viagem agora, esse mês. Inclusive, minha irmã vai viajar junto com a gente. E como a gente tá com a idade gestacional, assim, bem próxima uma da outra, a gente vai fazer o nosso Chá Revelação na praia. São nós quatro, que é o namorado e minha irmã. Meu digníssimo, eu e ela. E lá, né, na praia a gente vai descobrir. A gente vai viajar dia 29 de novembro. Então, no final do mês, entre o final de novembro e o início de dezembro. Vocês e a gente vão descobrir aí qual é o sexo do bebê SBB. Inclusive, deixa aqui nos comentários qual é o palpite de vocês pro sexo, né? Bom, boa parte das minhas amigas, das pessoas que eu conheço, tá achando que vai ser um menininho. Você acha que vai ser o quê, amor? Macho. Macho? Eu não sei. Você acha que de tantas pessoas falarem que vai ser menino, eu tô começando a acreditar muito que vai ser um menino, né? Não sei se é porque eu tenho um jeito meio prático, assim, meio... não muito... não sou muito delicada. Eu acho que as pessoas associam um pouco ao menino. Verdade, amor? Verdade. Eu não sou muito delicadinha. E é isso, então a gente não sabe o sexo ainda. Mas a gente tá muito feliz, assim. Foi uma gravidez planejada, mas que veio, sim, muito rápido. Muito antes do que a gente imaginava que fosse vir. Mas a gente tá muito feliz com a novidade. Então, ano que vem, preparem-se pros roteiros kids, né? E por falar em viagem, acho que uma coisa que as pessoas têm muitas dúvidas, né? É como que vai ser, né? As viagens daqui a algum tempo, né? Depois que essa criança nascer. E como é que você acha que vai ser? Acho que a gente nunca conversou sobre isso, né? Mas sim, vai mudar, né? Vai mudar principalmente no início. Tem mais uma mala pra carregar, né? É, mas vamos lá. Porque hoje em dia eu faço duas malas, né? Além de montar o roteiro de viagem, eu montar a minha mala, eu montar a mala dele. E agora eu tenho mais uma mala aí de um bem pra montar. E eu que carrego tudo. É, ele carrega tudo, né? Mas isso não é por menos, né? Eu vou arrumar a mala e vou carregar também. Mas, amor, como é que você acha que vai ser as viagens, assim, daqui nos próximos... Depois que essa criança nascer e tal? Barulhenta. Cagada. Não, amor! Não, amor de Deus! Não, mas eu digo assim, os destinos, como é que vai ser, assim, as características das nossas viagens. Porque, assim, as nossas viagens não é muito no modo hard, mas o nosso... Geralmente a gente faz muita coisa, a gente anda muito e tal. E como é que vai ser, assim? Bem mais tranquilinho, né? É. Tá no hotel, tá manu, né? É, no início vai ter que ser algo bem mais light, né? Porque não dá pra andar quilômetros com uma criança, né? Um bebezinho. Depois que ele for crescendo, a gente vai adequando ele à nossa rotina, ao nosso ritmo de viagem. Mas no início, e também por conta do trabalho dele, né? Agora a gente tem que ir mais pra fazenda. Então, no início vai diminuir um pouco a frequência, o tipo das viagens vai diminuir. Mas depois a gente vai adequando esse bebe, essa criança aí, pro nosso ritmo de viagens. Então é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar nesse vídeo, né? Matei a curiosidade de muita gente. Compartilhei esse segredo aí que tava guardado. Já tava bem agoniada, já. Inclusive eu não apareci aqui porque era muito estranho aparecer guardando esse segredo. E eu também não me senti ainda confortável pra poder falar, né? Inclusive até demorei a falar pros meus pais. Agora eu tô até mais aliviada. Se tiver ficado com qualquer dúvida, se tiver algum comentário a fazer, felicitações pra dar, pode deixar aqui nos comentários. E pra você que curte conteúdos de viagem, não deixa de me seguir lá no Instagram. No meu Instagram eu compartilho as minhas viagens em tempo real. E lá tem muitas e muitas dicas de viagem de vários lugares do Brasil e do mundo. E é isso, gente. A viagem, o roteiro pronto vai continuar acontecendo. Acho que a criança só vai trazer ainda mais brilho pras nossas viagens, né? Um pouquinho mais de trabalho. E um pouquinho mais de trabalho. Mas é isso. A gente tá muito feliz com essa novidade. Espero que vocês tenham ficado também. Beijo. Espero vocês no próximo vídeo desse canal. Tchau! 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 Tchau!